E aí, Gabriel, não vai acompanhando Ivan não, que Ivan é doido, hein? Galinho acompanha a PAP. Boçada, PAP. Uh, geladaço, velho. Puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida, geladaço. Uh, 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 uh. Uh! Prazer aqui, ó. Geladaço, velho. Bom cá é, ó. Ali deve ser fundo, né? Lá na frente, perto da compassionate É água corrente, hein? Nossa, isso é gelado demais, velho. Você tá louco. Ela tá gelada. A água nunca cobre a areia. A água não foi. A água não foi. É água não foi. É água não foi. A água não foi. Aê, igual pra... Não, eu fiz que ele tá pra... Não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso com o moleque? É o Renato? É o Renato. Não é o moleque. A banhagem está gelada demais. Deixou filmando aqui? Isso aqui troca. Você gostou, mano? Não estou aqui na água. O que é isso? 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 Tem que ir. O que é isso? O que é isso? Mão, mão. Não, não, não. Ele matou, eu estou aqui. Não, não, não. Deu mal, senhoras e senhores. 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 E... ... 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 agora é os idosos fala Nen fala Toninho tem 20 minutos de gravação já tem 20 minutos de gravação já